Eu sou Vânia Guilce, eu estou aqui com Henrique Castro, cantor e compositor, e hoje a gente está aqui nesse evento produzido pela Abramos, a Dream e a ONI RPM. Vamos começar falando daquela carta que você leu ali dentro. É autoral? É, cara, e assim, eu estava com a galera da Abramos ontem e acabei escrevendo... Eu falo que nem foi eu que escrevi, eu falo que foi uma carta da música para mim e para todo mundo que estava presente. Eu acho que aquelas palavras são as palavras que a música me falaria. E assim, eu fui dormir três da manhã que eu estava com os meninos e acabei que eu não consegui, fiquei rolando na cama de um lado para o outro, eu precisava escrever. E a vontade bateu, a inspiração bateu, tipo, parece que tinha uma voz na minha mente falando comigo e eu sabia que era música ali falando comigo. E aí eu fui escrever o texto, porque eu não fui dormir, era seis e meia da manhã. Henrique, que carta linda. Depois você deixa a gente divulgar aqui. Essa entrevista vai ser divulgada tanto para a Abramos quanto para o meu canal, o Talc Neijo, para as pessoas conhecerem, porque assim, foi emocionante. Eu ouvi ali, a gente trabalha com música, assim, foi lindo, assim. A emoção, vocês que estão aí, só a hora que vier o texto, vai sentir. Não, eu vou mandar para vocês, sim. E assim, foi uma honra poder ser esse canal de inspiração da música para escrever essa carta. E agora, a gente falando mais um pouquinho sobre ser compositor e ser cantor. A sua inspiração, o que você pode passar para quem está trilhando esse caminho, que está fazendo esse network, que você que já tem experiência, que é um menino que tem lutado aí ao longo do tempo, né? Já tem conseguido bons números. Qual o seu recado para quem está começando ou para quem já está trilhando esse caminho, que ainda não conseguiu alcançar o que você alcançou? Cara, eu falo para as pessoas se capacitarem o máximo possível, provocar o máximo de situações possível, e acreditar em Deus, acreditar na música. Eu falo que é Deus e a música, e quando você acredita em Deus e na música, é impossível as coisas não darem certo, se for a verdade do seu coração. E eu vou falar uma coisa para vocês. Pessoas do Tocantins são diferentes, gente. Faz sucesso no mundo. Ah, o tocantinense é embaçado, né? Exibido. A gente vem do Tocantins. Acho que lá faz muito calor. O calor vai ajudando a gente, né? A gente quer... Gente, essa foi uma entrevista com o Henrique Castro, meu conterrâneo. Eu estou muito satisfeita em fazer. Toda vez que eu te vejo em algum lugar, eu tenho orgulho de saber que as pessoas da minha terra, da minha cidade, fizeram sucesso. E eu estou trilhando um caminho aqui também de formiguinha, mas... Te desejo todo o sucesso do mundo, e que Deus te abençoe muito. E eu também fico feliz de ver o Tocantinense acontecendo assim. Obrigada, até. Tchau. Tchau.